Fala seus Kinkasuros, tudo bem? Aqui é o Kamehomer, voltando depois de um longo período na seca Já estamos em outubro, tá um calor do caralho E eu não tô com o ventilador ligado aqui porque o ventilador tá no pequeno sopa aqui em cima Tô com previso de pegar Bom, vamos lá Eu tava devendo esse vídeo pra vocês, mas, olhem Vocês sabem o que é isso daqui? É, vocês tão vendo vários ódios iguais, mas, observem São os tipos de pontas de Nankin que eu vou usar em cada um desses ódios Observem Os primeiros aqui são com canetas Nankin descartáveis Essas aqui que eu tenho Essa aqui é a Koreta, que é a Furepen, mas eu falo dela depois Bom, aqui ó As canetas Nankin da Stunler e da Mitsubishi Uribe Que vão ser usadas pra CDPC O segundo é pra canetas Nankin Nankin recarregáveis, essas aqui Que elas que tem a maior desvantagem Durante o procedimento eu explico Aqui o bico de pena Essa aqui ó Bico de pena, terceira aqui Usa só duas penas A pena G da Nikko e a pena Skull Tem uma Maru também E a última Essa aqui é com pincel Só vou usar apenas esse pincel Porque é o melhor pincel de Nankin que eu tenho Então vamos começar Pra facilitar o procedimento Eu só vou fazer apenas um olho Só vou fazer um olho cada Vou mostrar o procedimento de cada um deles Ai também isso aqui Observe Lembra que eu só tô com uma mão pra gravar, tá gente E outra pra desenhar, então não posso Simplesmente me preocupar Mas espero que vocês estão conseguindo ver Porque se eu olhar pela câmera vai dar uns Uns Bem fudidos Eu vou fazer o olho como eu faço o padrão, tá Sim, meu traço é extremamente Vocês estão vendo, né Tô usando a 02 da Mitsubishi Unipin aqui Eu não posso falar muito, muito, muito detalhe de cada caneta aqui Mas Só vou fazer uma por vez Pra mostrar a diferença Esse olho aqui, ó Tem uma pintinha aqui É baseado na minha personagem Eran C.H.O. Amático Minha protagonista da série Fuckin Aí, ó Vocês estão vendo? Olha, não dá pra fazer 100% detalhado, tá gente Porque eu tenho que Fazer a filmagem Bom, aí, ó Opa Aí, ó Primeiro olho já está feito Aí, ó Aqui, ó Tem uns desenhos aqui Da Tibi Máquico Aqui, ó Pra provar em vários tons Como Aqui, em bico de pena Carregava, descartava O pincel Ó, mas vamos lá O próximo Vou ter que usar 04 pra isso Porque Aqui, espera um instante Esperem, por favor Aqui, não é esse É esse Voltei Só quando eu fazer Assim Observem bem Ah, e também tem o teste definitivo Pra passar Naquim branco Mas se bem que O pátio do naquim branco É só pra enfeitar Não tem nada de acréscimo Se caso for fazer um teste Me a 0,3 e a 0,1 Dessa aqui Entupiram E como Como o Dilmão Nos estuprou de novo, né O dólar está 4,20, né O número dos Maconha Maconha A Dilma gosta Nisso Fazer o que Socialismo Dá nisso, né Gente Imposto Até o cú fazer Bico, né Quem mandou Votar em candidato Socialista, né Mas não vamos falar De saco Assim não vai atrair Gente cretina Aqui pro canal Como certo O título Em sei lá O que Que eu prefiro Não comentar Isso aqui No canal No blog Eu vou comentar Mas no momento Vai fazer Sobrancelha Com esse daqui Sei quando Só com uma mão É difícil Ainda mais com essa cara Tá aqui Observem bem O procedimento Como ele funcionaria Aí ó Espera um pouco Só um pouco Vigiro Isso Pronto Os dois primeiros Já estão prontos Esperem um instante Que esse aqui Precisa de uma preparação Eu poderia escusar A técnica de Pico de perna Você tem que fazer Essa porra Pegar Espera um pouco Eu já volto Vai Voltei Ó Vamos começar Observem aqui Eu vou falar Cada vantagem Desvantagem De cada caneta Pico de perna Saco Tá rasgando Aqui Digo Essa porra Fai Vivo Uma Diga 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 Pronto, agora já está funcionando melhor Desculpa esse caso dar algum errinho, tá? Vou ter que só dar pra fazer isso daqui, só não dá pra fazer uma linha bem elaborada Você que eu faço isso daqui Aqui se fode Aí ó Pronto, aí ó Pico de perna Ah, mas gente, eu já vou voltar Agora só falta o último pedacinho aqui E agora com a última técnica, o pincel Observe-me A primeira técnica, o pincel Observe-me E aí E aí Vamos observando. Bom, aí está, três tipos de óleos, quer dizer, quatro, cinco, 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 um, agora o próximo passo eu vou fazer o codezinho tudo pronto, ensinar como é os procedimentos de falar de qual vantagem é a desvantagem de cada um deles, então aguardo o próximo passo e... FIA!